Se você não sabe a diferença entre o Google Ads e o Google Adsense, fique tranquilo, pois eu vou te explicar de uma forma bem prática. Veja só, se você vende um produto ou serviço e quer anunciá-los no Google, você poderá utilizar o Google Ads, ou seja, a ferramenta do Google para anunciantes. E aqui você paga para aparecer nos canais do Google e nos seus parceiros. Agora, se você é um produtor de conteúdo e quer exibir anúncios de outras empresas no seu site, blog ou canal do YouTube, você poderá se afiliar ao Google Adsense. No Adsense, você ganha uma grana por exibir anúncios no seu blog ou canal. Simples assim. No Google Ads, você injeta uma verba para promover produtos e serviços. E esse programa para anunciantes é extremamente eficiente. E você poderá anunciar no Google de várias formas. Você poderá comprar termos, ou seja, palavras-chave, para colocar seu site em destaque nas pesquisas do Google. Você poderá patrocinar anúncios em formato de vídeo para ter destaque no YouTube. Poderá patrocinar produtos no Google Shopping. E também exibir banners em grandes portais e sites parceiros. Enfim, você poderá comprar tráfego, que seria os acessos e as visitas, através do Google Ads. Já no Google Adsense, você se torna um parceiro do Google. E você não paga para participar. Muito pelo contrário. Você recebe uma grana do Google por exibir os anúncios de empreendedores que estão comprando tráfego através do Google Ads. Conseguiu sacar a diferença? Mas vamos lá. Vamos resumir e deixar ainda mais claro. Pessoas injetam grana no Google Ads para anunciá-lo. O Google, por sua vez, exibe os anúncios na sua ferramenta de busca, no Gmail, YouTube e na sua rede de parceiros. Parceiros do Google que exibe os anúncios. Quando algum usuário clicar no desses anúncios, bingo! O Google vai dividir parte do valor investido pelos anunciantes com esse parceiro. Além da comissão pelos cliques recebidos, os afiliados Google Adsense também ganham pelas visualizações. A cada X visualizações, o seu canal ou o blog ganha um determinado valor. E aí, você conseguiu entender a diferença entre o Google Ads e o Google Adsense? Se você continuou com alguma dúvida, comente aqui embaixo na descrição que eu irei tentar ajudá-lo. E se você quiser saber mais sobre cada um desses programas, eu vou deixar o link na descrição. Meu nome é Diogo Albrecht, empreendo há mais de 20 anos no mercado digital e quero ajudar você a prosperar com a internet. Tamo junto? Então se inscreva no canal e ative as notificações e vejo você no próximo vídeo.